Música Como antioxidante a casca da laranja assim como de muitos outros cítricos foi testada na Nigéria E realmente ela tem uma ação antioxidante muito importante e plantas antioxidantes são aquelas que combatem os radicais livres São substâncias que estão no nosso organismo que levam por exemplo ao envelhecimento, que pioram casos de doenças crônicas Que pioram estados inflamatórios e que podem causar até mutação genética e levar ao desenvolvimento do câncer Então sim a casca da laranja tem uma excelente ação antioxidante e não somente a casca da laranja mas na Argélia Também foi testado as folhas da laranjeira e os resultados também foram muito parecidos As folhas da laranjeira também tem ação antioxidante muito importante Música Música Música